E olha, além de fazer amizades, postar fotos, compartilhar momentos, os internautas têm usado as redes sociais para buscar informações sobre produtos e serviços. São as famosas recomendações online. Difícil encontrar alguém que não tenha perfil em pelo menos uma rede social hoje em dia. O Facebook, por exemplo, é uma das mais populares e já passa de 100 milhões de usuários no Brasil. E boa parte dessas pessoas não usa a ferramenta apenas para postar selfies e ganhar curtidas, não. A Fernanda, por exemplo, é assessora de imprensa e viu nesse tipo de serviço uma alternativa para pesquisar produtos para ela e para os clientes que atende. O que antes era difícil encontrar um fornecedor novo, que muitas vezes a gente não tinha acesso, hoje você busca um fornecedor de garrafa de água, por exemplo, personalizada. A hora que você coloca lá, vem na sequência várias indicações. Então isso é fantástico, né? É um serviço completo que antes a gente não tinha. A Simone também encontrou na internet uma forma prática de procurar por produtos e serviços. Ela conta que além de perguntar por novas opções de lojas, para comprar itens que precisa no dia a dia, pede informações sobre preços dos produtos. Tática que também tem dado certo. Eu saí para ir no mercado, eu vou lá, não tem promoção. Aí eu coloquei, ah, onde tem tal coisa em promoção. Às vezes ali ela respondeu na hora, dali eu já saí e fui, entendeu? Não precisei de voltar em casa para estar pesquisando. Segundo uma empresa de pesquisas online, os brasileiros são os mais engajados em indicações nas redes sociais. Pelo menos 42% dos usuários disseram usar essa ferramenta para indicar produtos ou serviços para amigos e parentes. Essa prática tem se tornado tão comum que em algumas delas existe uma ferramenta exclusiva para isso. As redes sociais facilitam essa ponte na comunicação e você quer boas recomendações. Você quer recomendações de pessoas que já usaram o produto, que já viveram uma experiência. Então as redes sociais, o meio digital no geral facilita muito esse processo e as pessoas encontram a informação de qualidade de uma forma mais rápida. Além do consumidor, que tem mais variedade na hora de escolher um produto ou serviço, as empresas também podem sair ganhando com este novo hábito dos internautas. Basta saber aproveitar as oportunidades. As pessoas também falam bem no processo de recomendação da mesma forma como elas criticam algumas coisas que incomodam. Então é encarar isso tudo como uma grande oportunidade para coletar a inteligência do público e otimizar os processos dentro da empresa posteriormente.